Essa operação que já está em andamento agora contra baile funk aqui em São Paulo, em Osasco, várias cidades da região metropolitana cuidando de tudo isso. Nós estamos só fazendo os últimos ajustes do seu áudio, capitão, para o senhor contar tudo aqui em primeira mão. E esse trabalho da polícia, não é que a polícia, a polícia está torcendo para não ter festa. A polícia não está querendo esse trabalho, não está querendo levar ninguém para a delegacia, não quer cortar o barato de ninguém, mas agora não é hora. Olha, não é hora de baile funk, gente. Não é hora de baile funk, é hora da gente se concentrar aí nessa quantidade de leitos e também de vacina. Cadê o flyer? Coloca o flyer do lado direito, por favor. Cadê? O nosso produtor recebeu por WhatsApp o convite para uma festa. Olha, mandaram um convite para o produtor do Cidade Alerta. Não, não, eu quero a polícia e o... Isso, a polícia e o... Vou até mandar lá para o capitão Sanches. Atenção, se você está recebendo essa mensagem, você está convidado para duas festas no fim de semana. Envie a localização e endereço apenas para pessoas de confiança, ok? Não postar endereço nem localização em redes sociais. Segue a line-up. Line-up é a relação de quem vai se apresentar. DJ Pereira, DJ Solano, DJ Rafael San, DJ Low Dot, DJ Sandro. Tira um pouquinho a tarja. Tira um pouquinho a tarja. Início sexta-feira, hoje às sete, amanhã às seis da tarde. Caramba! Que fogo esse pessoal, ninguém dorme. Estacionamento grátis. Mulher VIP até às onze da noite. Homem, dez reais até às onze. Eu sei que está todo mundo precisando trabalhar e ganhar dinheiro, mas essa não é hora. Eu vou mostrar isso tudo para o capitão Sanches, que faz um trabalho brilhante lá em Osasco. Também o responsável pela Guarda Civil Metropolitana. Depois me passem o nome, que eu estou sem o nome aqui do nosso colega, comandante da Guarda Civil lá de Osasco. E agora sim, eu já tenho ali o inspetor Paulo, que é da Romu, que é a Guarda Civil de Osasco, e também o capitão Sanches, que é da Polícia Militar. Capitão, muitas denúncias chegaram até vocês. Como é que está aí toda a estrutura da Polícia Militar, da Força Tática, preparada para essa ação que vai começar agora aí na cidade de Osasco? Boa noite, amigo. Boa noite, Bate. Boa noite, telespectadores. Boa noite a todos que nos assistem. Por aqui, o município de Osasco, a gente está dando continuidade, Bate. Aquela operação, no final de semana anterior, que houve muito sucesso, onde nós, além de combatermos o crime, nós continuarmos diminuindo os indicadores criminais do nosso município, nós também combatemos as festas clandestinas, também orientamos a população no tocante ao distanciamento social, a toda a forma de assepsia, e também, junto com as Forças de Segurança de Osasco, nós conseguimos uma redução criminal de em torno de 30%, 40%, 50%, dependendo do tipo de delito aqui na região, Bate. Qual que é a orientação que a polícia militar tem? Se flagrar festa agora, aqui na região, o que é que vocês vão fazer? Qual que é o protocolo? Bate, primeiramente, a gente tem que agradecer à imprensa que vocês têm um papel fundamental nesse momento. Vocês, eu estava ouvindo o link antes, vocês já falando sobre alguma coisa sobre festa clandestina, que muitas vezes elas correm via WhatsApp, redes sociais, para quê? Para tentar ludibriar as Forças de Segurança. No entanto, com essa divulgação da imprensa, nós estamos tendo um resultado muito positivo e muita denúncia, onde nós, junto com a Polícia Civil, com a Guarda Civil no município de Osasco, nós estamos sendo sucesso de frustrar essas reuniões clandestinas, onde existem 100, 200, 300, 400 pessoas, sem qualquer tipo de distanciamento social, sem qualquer tipo de assepsia, trazendo ali, onde o Covid, essa pandemia, ela vem difundindo, disseminando ali entre centenas de pessoas e a partir daí se multiplicando de forma potencial para as famílias e aí colapsando vários outros setores da nossa sociedade. E aí, em cima dessas denúncias, que muitas chegaram devido à sua audiência, audiência dos seus telespectadores que ligaram o 9-0, ligaram o 9-3, nós tivemos o que? O sucesso, semana passada, de frustrar várias festas clandestinas, onde nem se iniciaram pela ação da Guarda Civil do município de Osasco e da Polícia Militar. Semana passada, então, nós entramos com o Coronel Virgulino e deu certo, então, várias festas foram frustradas. Conta mais para a gente o que aconteceu. Sim, nós temos aqui, junto com a Polícia Civil, nós temos a parte de investigação também, onde nós conseguimos, de uma forma preventiva, acessar esses grupos fechados, onde eles divulgam essas festas e também de forma preventiva, antes de iniciar essas festas, nós vamos até o local e aí tentamos identificar os organizadores desse evento e a partir daí frustá-los. E dentro do crime, que pode ser um crime desde desobediência contra a saúde pública, nós conduzimos para o DP e também tem uma parte de fiscalização que é feita pela Guarda Civil aqui de Osasco. Então, Sanches, Capitão Sanches, da Polícia Militar de São Paulo, faz um brilhante trabalho na região de Osasco aí. Esse trabalho de vocês em parceria, Capitão, com Polícia Civil, com Romu, com Guarda Civil aí de Osasco, é fundamental para dar segurança para a gente. Qual que é o papel da Romu nessa ação de agora à noite que começa a partir de agora? Sim, Bate, eu estou aqui com o inspetor Paulo, ele é o comandante da Romu, ele vai passar para vocês qual é o procedimento e qual é a parte mais de fiscalização administrativa que eles atuam nessas festas clandestinas aqui no município de Osasco. Bate, boa noite. Boa noite a todos. Como o Capitão me colocou, a semana passada foi uma operação já realizada, onde surtiu efeito da União das Forças, e a nossa presença do homem fardado, ela é muito importante porque já cria o impacto por si só. Com relação à fiscalização do município, as secretarias de Vigilância Sanitária, o Secontru e os demais órgãos responsáveis por essa fiscalização, também autuaram. E nessa pandemia não tem mais necessidade de ter um prazo, uma notificação, então efetua-se o lacre direto. Então esses comércios que estão fora do decreto, descumprindo o decreto, eles são lacrados. Então a Guarda Civil de Osasco também tem essa incumbência de fazer os lacres nos estabelecimentos. Como o Capitão colocou, nós contamos com as denúncias 190, 153, e o que nos ajuda também, além da mídia, a rede social. Então quando a gente tem essas informações que vai haver alguma manifestação, alguma aglomeração desses eventos, a gente prontamente já comparece com o efetivo, e a gente já consegue sanar e disseminar essas festas clandestinas. E os comércios, bares, noturnos, geralmente a gente já faz o lacre direto, porque as pessoas já estão mais do que cientes desse procedimento, da pandemia, o risco que corre levando essa doença para os seus familiares, estando na noite. Então a nossa função é essa, a gente passou a fase de orientação. Então hoje o decreto, ele nos dá autonomia de lacrar direto o estabelecimento, e é o que vem sendo feito. Muito bem. Obrigado. É importante a gente frisar que não só, que não só nessa parte de fiscalização, em muitas festas clandestinas também tem do tipo pancadão, nessas tabacarias, também tem a parte criminal que nós buscamos junto com a polícia militar combater. Não difícil nessas festas, nós verificamos filmagens, onde ali tem o uso indiscriminado de drogas, pessoas portando armas, pessoas não, criminosos portando armas, e aí a polícia militar, em conjunto com a guarda civil no município, cada um dentro da sua atribuição, atuando de forma cooperativa, nós conseguimos atuar de forma eficiente. Ou seja, frustrando a uma ação criminosa que esteja ocorrendo naquele local, naquele momento, e também com a parte administrativa de competência do município, da guarda, com essa parte fiscalização, atuação, lacre, para que nós possamos ter uma operação de sucesso pleno. Você acha, capitão, pela tua experiência, já temos aí mais um ano de pandemia, que essas festas clandestinas, esses bailes funks, eles, por serem clandestinos, têm maior acesso de armamento e drogas também dentro do local? Infelizmente, tudo que é clandestino já começa de uma forma errada. Havendo a denúncia, a filmagem e chegando para a nossa ciência, nós atuaremos de forma a disseminar qualquer tipo de crime ou qualquer tipo de aglomeração que traga algum inconveniente ou que esteja ocorrendo um crime no local naquele momento. Então, muitas das vezes, essas filmagens chegam para nós via rede social, ou então mesmo um 190, a pessoa moradora daquela região onde ocorre algum tipo de pancadão, baile funk, coisa do tipo, por vezes ela quer sair da sua residência, ela não consegue sair porque na frente da sua residência, ali pode estar ocorrendo o quê? Uso indiscriminado de droga, ocorrendo o crime, verificando pessoas armadas, nisso ela liga o 190 e aí nós, a Força de Segurança, Polícia Militar, Guarda, independente qual for, dentro da sua responsabilidade, atuará para que esse crime se dissipa. E aí, dissipando o crime, nós traremos a tranquilidade social para aquele local novamente. Capitão, o senhor sabe que esse é o primeiro fim de semana de fase emergencial aqui em São Paulo, né? Começou na segunda-feira. E nós temos aí a orientação do governo do Estado de toque de recolher a partir das 8 horas da noite. O que é que muda na fiscalização para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, a partir das 8 horas da noite? Continua um trabalho educativo, pedagógico, ou a partir das 8 horas da noite, quem for flagrado na rua pode ser levado para a delegacia? O que é que muda com a fase emergencial a partir das 8 da noite hoje? Sim, já vou passar, vou trazer essa pergunta para o inspetor Paulo, que tem essa competência de fiscalização após as 20 horas relacionado ao decreto do governador. O Bate está perguntando, já com o decreto do governador em vigência, como está já nesse final de semana, após as 20 horas, quais serão as medidas da Guarda relacionadas à fiscalização de locais abertos após as 20 horas? Brat, como foi informado, as pessoas têm ciência do decreto que podem ser conduzidas para o DP por disseminar a pandemia. Então, elas podem defender criminalmente por essa ação deles. A gente entende que as pessoas precisam trabalhar, se sustento, mas nós estamos numa situação de pandemia mundial. Então, as pessoas correm de serem conduzidas ao Distrito Policial por descumprir o decreto e estar disseminando a pandemia. Então, podem responder por crime. Então, existe o crime? O crime? Pois não, Blato. Capitão Sanches, eu tenho visto em muitas ações da Polícia Militar, quando há festas, quando há aglomeração, alguns frequentadores dizendo, mas eu não sabia que essa festa não era legalizada. Eu não sou da Prefeitura para saber se essa festa pode acontecer ou não. Em resumo para o telespectador, nenhuma festa é permitida ou existem festas e aglomerações que têm algum tipo de autorização? Hoje, é muito difícil qualquer cidadão alegar ignorância que não saberia que não poderia ter uma aglomeração ou uma festa com todo o trabalho de imprensa que nós estamos fazendo. Esse trabalho que nós estamos fazendo agora é um trabalho de conscientização. Nós esperamos que a pessoa que está vendo o jornal, que está toda, nós estamos utilizando toda a sua enorme audiência para conscientizar aquela pessoa que ainda quer fazer algum tipo de aglomeração ou festa, que ela desista dessa ideia. Por quê? Nós não podemos mais alegar esse tipo de ignorância da forma que isso está sendo divulgado, da forma que a pandemia já vem há mais de um ano ocorrendo no mundo. Então, a ignorância realmente não pode ser mais um motivo de alegação para a Polícia Militar ou para a Guarda Civil no município de Osasco ou para a Polícia Civil. Então, se nós chegarmos em uma festa, seja ela qual for, e houver aglomeração de pessoas, não ter lá as regras sanitárias mínimas para convivência social, não tem como uma pessoa alegar para nós que não sabia que não poderia ter uma festa com aglomeração de pessoas. Não é mais suscetível a esse tipo de desculpa. Bom, capitão, bom trabalho ao senhor, bom trabalho ao seu pessoal da PM, bom trabalho ao inspetor Paulo. E nós vamos acompanhar ao vivo, a partir de agora, essa ação. Um abraço e muito obrigado a vocês dois. Obrigado, Bate. Um bom final de semana, uma boa noite a todos os telespectadores. Está mandando uma boa noite para você, o inspetor Paulo. Obrigado, Bate. Boa noite. Dispõe das forças policiais nesse momento tão grave no nosso país.